Por que quero continuar prefeito? Primeiro, porque consegui vencer as dificuldades. Segundo, porque não pude terminar ainda muita coisa que eu comecei. Estou no meu melhor momento. Mesmo respeitando os demais candidatos, posso dizer que sou o mais testado, o mais preparado e o mais atualizado nos problemas da prefeitura e da cidade. Não é um capricho, é um compromisso. Legenda por Sônia Ruberti